Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal, Henrique para todos, com a Adriana Macedo. Bom, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, já deixa seu like e já compartilha esse vídeo, porque o vídeo de hoje, gente, está incrível. Já compartilha com os amigos, porque as informações, elas têm que ser compartilhadas, né? E tudo que eu falo aqui no canal, que eu gravo aqui com o pessoal, são informações muito valiosas. Bom, como vocês já sabem, vocês que me acompanham, eu tenho esse canal aqui de reiki, práticas integrativas, já tenho várias playlists com lives, com vários convidados, médicos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, cantores, todas essas pessoas engajadas aí com as FICs. E as FICs, elas entraram aqui no SUS, através da portaria de 2006, aí do Ministério da Saúde, que criou essa política maravilhosa de integração das terapias integrativas com a medicina convencional. E em 2017, tive a honra de conhecer as práticas integrativas, me tornei uma reikiana, e hoje estou aqui divulgando as FICs, principalmente o reiki. E a minha convidada de hoje é alguém, assim, que tem muita semelhança aí comigo, né? Com o meu trabalho também. A minha convidada é a Ana Paula Carvalho. A Ana Paula, ela idealizou um projeto, um projeto também com o reiki, mas isso ela vai contar, assim, com mais detalhes para a gente. E esse projeto, ela idealizou lá no Instituto Fernandes Figueira, vinculado a Fiocruz, né? Da Fiocruz, no Rio de Janeiro. E lá ela também tem um trabalho de práticas integrativas, lá para os funcionários. E nos conhecemos, e hoje ela vai contar essa história para a gente. Então, a nossa convidada hoje é a Ana Paula Carvalho. Ana, seja muito bem-vinda. Vamos conversar aí sobre reiki, práticas integrativas, projetos, porque eu amo esse tema. Bem-vinda, Ana. Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Isso, é. Eu nem falei, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, porque tem gente que vai assistir de manhã, tem gente que vai assistir de tarde. Sim, 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 é. Certíssimo. Olha, a sua apresentação foi ótima. É isso aí mesmo. As práticas integrativas são maravilhosas, né? Depois que a gente conhece. Nossa, eu amo. Olha, gente, eu não sei como que vai ser essa live hoje, porque eu amo falar de reiki. Amo as piques. A Ana também. Mas só vou dar a oportunidade para a Ana contar a história dela. Como que ela entrou nesse caminho das piques? Como que o reiki entrou? Como que surgiu aí esse projeto Transformar? Que projeto é esse, Ana? Conta para a gente. Olha, esse projeto Transformar, ele vai começar agora em 2024 a todo vapor. Na verdade, eu já tinha começado ele, né? Só que com a ajuda da Adriana e da Miriam, né? Uma conversa muito gratificante que nós tivemos agora em dezembro, né? No comecinho de dezembro. Eu vou ampliar o meu projeto. E, assim, eu já tô, assim, com a cabeça cheia de ideias. Os terapeutas que trabalham comigo também adoraram a ideia. Assim, eu já tenho um grupo muito bom para participar desse projeto. Vocês vão gostar. Isso graças à Adriana, entendeu? A gente até vai fazer uma parceria. Tem novidade, né, amiga? Vai ser o pessoal vai gostar. Vocês vão gostar bastante. E, assim, meu projeto já tem quatro anos no Fernandes Figueira. Eu até brinco com a Adriana, falei que o dela começou um ano. Ela tem um ano na minha frente. Ela começou certinho, outubro de 2018. E eu comecei em outubro de 2019. Parece até que nós combinamos, né, Adriana? Muito, assim, impressionante, né, como que são as coisas. E em 2019 foi que eu conheci o Reiki. Na verdade, eu já tô há 14 anos lá no Fernandes Figueira. E eu sou enfermeira, né? E, na verdade, eu confesso que eu nunca estive satisfeita totalmente, né? Eu trabalhava, gosto do meu trabalho, mas eu ainda me sentia incompleta. Agora, não sabia o que era. E aí, em 2019, eu ouvi, no caso, uma live, né? Uma live do meu Facebook, uma entrevista com o mestre Reiki. As pessoas fazendo perguntas para ele, era até digitado. Eu acabei, calhou o que apareceu para mim, eu vi aquilo, comecei a ver com isso. Achei. É isso, é o Reiki que tá faltando na minha vida. Gente, eu fiquei tão encantada que eu entrei até em contato com esse mestre, no mesmo, assim, no mesmo dia, eu mandei mensagem para ele. Falei, eu preciso aprender isso, eu quero entender o que você tava falando, mas que vocês, vocês, assim, aí, todas as perguntas que ele respondia, eu falei, é isso que tá faltando na minha vida. Eu cheguei até a chorar, me emocionar, sabe? Eu tava de plantão. Falei, é isso. E aí, não parei mais, foi em 2019. Fiz o primeiro curso em abril, o Reiki 1, despertar, né? Em abril de 2019, eu fiz o Reiki 2 em agosto de 2019, e eu já achei até demorado muito, tava doida pra fazer, mas é que falaram, não, espera um pouquinho, falei, mas eu tava, assim, eu sentia que eu precisava absorver aquilo bem rápido, né? E aí, dezembro de 2019, eu fiz o Reiki 3, né? O 3A, e olha, eu fiz o Reiki 3B, dia 6 de março de 2020. A pandemia começou 16 de março. Você acredita? Era, era pra fazer, tipo assim, eu fiz presencial, todos eles. E eu lembro que, assim, eu insisti pro mestre, pra ele, assim, arrumar um dia pra mim, era uma coisa, parecia que eu já tava, assim, a gente já tava, já sente, né? E aí, consegui fazer antes da pandemia. Aí, pronto, me realizei completo, era um Reiki que faltava na minha vida. E na pandemia, fiz trabalhos. Aí, o que acontece? Em outubro de 2019, eu já estava, já vi que era aquilo que eu queria pra mim, eu tinha uma amiga que também resolveu se juntar a mim pra gente divulgar no hospital onde a gente trabalhava, né? Que é o Instituto Fernandes Figueira. Aí, nós resolvemos marcar uma palestra com o ex-mestre, entendeu? E ele topou prontamente. Nessa época, ainda fazíamos tudo presencial, né? Agora, hoje em dia, a gente já sabe que o online é tão bom, é tão, né? Nossa, facilita muito, amplia muito os horizontes, mas naquela época ainda não, não era, não era assim, tão bem visto, né? Pelo contrário. Aí, a gente fez presencial. Mesmo assim, teve bastante gente na palestra dele. A divulgação era boca a boca. Eu tava indo quase todo dia no hospital pra falar com as pessoas, né? É difícil. E a gente fez a palestra em outubro de 2019 e no começo de novembro, finalzinho de outubro, nós abrimos a primeira turma de reiki do do Fernandes Figueira. A gente começou com uma turma de reiki. Aí, a professora é formação em reiki ou...? Formação em reiki nível 1. Nível 1. Porque, como que acontece? Eu conheci o reiki, veio pra mim a primeira vez, dizendo que tinha uma turma de formação lá em Manguinhos, na Fiocruz de Manguinhos, aqui no Rio. E aí, eu fiquei, ué, por que que não tem aqui no Fernando Figueira? Na minha unidade, não tinha. Aí, fui eu e essa colega, a gente tinha que se deslocar e ir lá na outra unidade, né? Da Fiocruz, pra poder fazer. E aí, a gente conversando com a professora, nisso, aí eu já conheci o reiki, eu cheguei a adiantar, eu fiz o nível 1, fiz o 2, mas eu não deixava, não deixei de fazer o dela. Eu tenho, inclusive, o certificado da outra professora comigo. Eu a amo, né? Eu não ia parar de fazer, eu continuei fazendo dela, mesmo sendo mais demorado, mais difícil pra mim. Mas aí, conversando com ela, a gente eu falei, poxa, professora, é muito difícil, né? Não ter lá, a gente vem pra cá, mas assim, as pessoas poderiam saber. Aí, ela falou que, ó, se você conseguir colocar na instituição, eu posso ir lá dar aula, não tem problema, é só você me avisar, se você, se eles permitirem, aí pronto. Aí, eu já comecei a correr atrás disso, né? Na época, tinha minha colega também que ajudava e foi daí que saiu a primeira, aí daí que saiu a primeira palestra, foi muito bom. Aí, o primeiro curso do Fernandes Figueira, do Instituto Fernandes Figueira, foi, assim, bem, bem legal. Tenho fotos, a turma ficou cheia, eu nem esperava que ficasse tanto, né? Porque é uma instituição hospitalar, né? Então, assim, a gente ainda tem uma barreira, né? Dos médicos, porque, na verdade, as pessoas colocam como se fosse uma no lugar da outra, e não é isso, é um casamento, né? Tanto que a prática integrativa é isso, práticas integrativas e complementares, entendeu? Vocês sabem disso, né? A gente, né, pra levar pra dentro do hospital, a atenção básica já costuma ter, eles aceitam mais facilmente, né, que agora é uma instituição hospitalar, né? Então, aos poucos, eu fico conquistando os médicos devagar e sempre, quer dizer, eles estão entendendo que, eu deixo até bem claro, deixei bem claro, o diretor do hospital, ele é pediatra, ele é médico, eu deixei bem claro pra ele que o meu trabalho lá é valorizando o trabalho dos médicos, em nenhum momento, é uma união, eu quero que o nosso trabalho seja valorizado também pra complementar. Meninas, eu sei que, olha, é uma coisa incrível. Ó, o primeiro atendimento de ambulatório nós fizemos em janeiro de 2020, eu ainda não tinha feito o 3B, janeiro de 2020, mas teve tanta gente, tanta gente, nós pegamos a sala do Centro de Estudos, pedimos reservar, reservamos, né, aí botamos as marcas, fizemos, né, depois eu até passo as fotos, se depois você quiser ver, ou se alguém quiser ver, eu vou divulgar no grupo do ambulatório, vou fazer um prazer. Passa o Instagram lá do ambulatório. Gente, mas fez fila, e olha, era boca a boca, né, só boca a boca, e o primeiro atendimento mas fez fila, e eu, no dia, tava com mais 3 ou 4 terapeutas, ninguém parou, mas foi um trabalho maravilhoso, que eu lembro que o diretor da época, ele abriu a porta, olhou assim, pra mim, você sabia que ia ficar desse jeito? Pois não, não sabia que ia ficar desse jeito, pra mim, tô divulgando boca a boca, um ou outra pessoa poderia saber, mas aquela pessoa que eu divulguei, divulgava, trazia mais 2, 3 pessoas, os funcionários do Fernandes Figueira, assim, eles são, assim, bem, bem presentes, bem presentes. Que bacana. Agora, na época agora de Natal, né, teve recesso, e nós fizemos o Fiocruz pra você, nós fomos no evento, né, quando tem eventos, eu aviso, né, as pessoas também, então nós ficamos umas duas quartas-feiras sem ir, aí já a secretária lá do setor já falou, Ana, já estão me perguntando aqui quando é esse jogo? Eu avisei no grupo, mas mesmo assim, o pessoal tá perguntando, assim, e daí é só, isso fazem 4 anos e o movimento continua o mesmo, faz fila na porta, eu fico tão feliz com isso, porque é aquilo, né, as pessoas precisam desse apoio, as práticas, e assim, nem falei, né, depois do reiki, eu comecei a conhecer as outras, e comecei a me apaixonar por auriculo também, e reflexologia, mas gente, é muita coisa boa, terapia de florais, eu me engulhei nisso, e tudo, mas como é bom, constelação familiar, que coisa maravilhosa, né, Jesus. Aí eu troquei o nome, que eu, o ambulatório, eu botava, né, no grupo ambulatório de reiki, do IFF, agora é ambulatório de reiki e pix do IFF, porque, olha, é muita coisa boa, é tanta coisa boa, que eu fico, assim, impressionada com as terapias, e os terapeutas que estão comigo agora já estão um ano, normalmente os voluntários, né, eles ficam enquanto eles podem, mas esse grupo já tá um ano, enfim, a gente já fez eventos juntos, eles são, estão sempre prontos. É uma família, né, Ana, se torna uma família, é como eu com o Projeto Despertar, e a sua história é muito parecida com a minha, porque, assim, eu conheci o reiki na minha especialização, fazendo saúde pública, e ali na sala eu ouvi falar de reiki, uma terapia para impor as mãos, eu falei, é isso que eu preciso, e eu estudei teologia, queria ser pastora, missionária, e assim, mas faltava alguma coisa, e essa alguma coisa se completou através do reiki, o que faltava era o reiki na minha vida, e aí, quando eu conheci o reiki, virou a chave, assim como você, e aí vinha essa vontade da gente divulgar para as pessoas, você dentro de um hospital, eu dentro de um hospital, e é um desafio, porque na atenção básica, é muito aceitado, assim, né, essa questão, ah, não, tem que implantar, mas no hospital, no nível terciário, ainda tem os desafios, né, os médicos estão com a cara assim, os outros profissionais também, menina, você está dando passe no hospital, o que você está inventando? Ah, é isso mesmo. Isso é ciência, tem doutorado, tem mestrado, é diretriz da OMS, mas foi um desafio, mas assim como você, era boca a boca, eu fazia, eu mesma fazia tudo, né, assim, as meninas me ajudavam, mas a divulgação eu fazia aqui pelo PowerPoint, falava, ah, é um ambulatório de reiki e tal, eu saía colando no hospital inteiro, pelo centro da canal, no Instagram, não tinha nada, então era o boca a boca, ó, daqui a 15 dias vai ter de novo, ambulatório, ai, que legal, e todo mundo ia, nossa, é mágico, né, essa energia... É mágico, né, é maravilhoso, gente, é incrível, e, assim, tem pessoas, inclusive, que no início, né, eu estava sabendo, assim, que ficavam assim, ah, não vai dar em nada, não sei o quê, eu me lembro do que é isso, eu me lembro do hospital, não sei o quê, e agora, no último ano, eu lembro direitinho, a mesma pessoa que falou que ganha dar em nada, me mandou mensagem desesperada, deixa eu ir, deixa eu passar a frente dos outros, eu estou precisando muito, falei, não posso deixar você passar a frente dos outros. A gente pode ser atendida, venha, né, claro, eu fiquei até um pouquinho depois da hora para esperar ela, falei, essa está precisando mesmo, mas aí deu vontade de rir, né, porque eu vi isso aqui, olha só, uma das que mais, mais no início ficava, que história é essa, isso aí, ela está inventando, porque, assim, me vieram falar, né, que aí eu, no início, eu ficava, ai, gente, mas, assim, o engraçado, que, assim, você, é como se fosse um farol, né, para a gente, eu não tinha certeza de que estava certo, ou mais, eu acredito que você também tenha sentido isso, Adriana, é aquilo, a gente sente que está certo, é como se você, assim, desse aquela luzinha, né, e aí, daqui a pouco, vem todo mundo, mas, olha, agora as pessoas me ajudam a divulgar, divulgam, vem atrás de mim falando, olha, coloca essa aqui no grupo, coloca esses dois aqui no grupo, que eles precisam, Ana, ajuda, aí, eu recebo muita mensagem, boto, coloco no grupo, pode deixar, quando que você está voltando, é muita gente auxiliando, assim, e, e todas as novidades, eu tenho um grupo, fez um grupo de WhatsApp, né, porque, o que acontece, como era só boca a boca, ficava, às vezes, difícil, eu, durante o atendimento, eu também gosto de aplicar, né, eu gosto, eu, eu fico ali, tentando coordenar, só para, porque é muita gente, gente esperando, aí, ó, eu te juro, às vezes dá até uma briguinha lá fora, ah, é a minha vez, olha, fulano já entrou, calma, né, então, assim, quando eu vejo que deu uma acalmada, eu gosto de aplicar, né, eu gosto de estar envolvida, aí, quando eu volto, e, às vezes, eu pegava meu celular, tinha, às vezes, dez mensagens, das pessoas nos setores, e, querendo saber, posso ir agora? Tem muragem? Eu falei, peraí, deixa eu dar um jeito nisso, aí, eu fiz um grupo, e eu sou um pouco tímida, né, eu estou aprendendo com você, né, Adriana, eu estou falando, gente, eu estou aprendendo com ela, então, amiga, eu estou aprendendo muito com você, mas, então, para eu criar esse grupo do ambulatório, eu fiquei, pensei bastante, porque, né, falei, pô, eu sou um pouco mais discreta, eu que não deveria ser, porque as pessoas já estavam me cobrando isso, falando, fala, a gente quer saber quando vai ter, o que vai ter, avisa a gente, aí, para não ficar avisando de um em um, eu criei um grupo, eu mesmo, eu não deixo todo mundo ficar falando, né, para poder não ficar chato, eu deixo só para, eu falo, só aviso, estamos aqui, de oito a meio dia, com os atendimentos, né, que tem, eu só sei que eu comecei, eu acho que tinha, 30, 30 pessoas, agora tem 200, 200 integrantes no grupo, 200, ninguém sai, ninguém quer sair não, e quem sai, depois pede para voltar, eu saí do grupo, agora eu quero voltar, porque eu não estava, agora estou precisando, é muito, assim, muito interessante, as pessoas perceberam, né, como as práticas integrativas, é, fazem bem, né, fazem bem para o dia a dia, para tudo, a saúde mental, é muito importante, muito importante, você começou só com o reiki, ou você no primeiro dia, já incluiu outras terapias, foi só o reiki, você iniciou só com o reiki, com o seu ambulatório, como que foi? Quando comecei, isso, quando comecei o atendimento ambulatório, foi só o reiki, só o reiki, e hoje? depois, pedidos, né, aí a gente acrescentou, eu e os terapeutas, acrescentamos a aurículo, porque aí tinha uma terapeuta que sabia fazer, ela, eu posso fazer, enquanto vocês aplicam o reiki, né, aí, aí, a aurículo foi o segundo, que a gente começou, aí depois trocamos de lugar, o que acontece? Ficamos sem sala, para atender, porque, lá entrou a pandemia, né, até falei, começamos de janeiro de, de 2020, ficou janeiro, fevereiro, carnaval, dá aquela pausa, março, quando engrenar mesmo, aí entrou a pandemia, aí nós fizemos atendimentos de reiki à distância, e para explicar sobre reiki à distância, a resistência também das pessoas, reiki à distância, meu Deus, ficava, nossa, suava para explicar, mas aí, e quando, no final de 2020, já tinha bastante gente já aderindo ao reiki à distância, aí, eu mandei o e-mail para o diretor, prometi a ele, que nós voltaríamos a trabalhar, eu e era mais uma terapeuta, só que estava comigo, só mais uma, e utilizando as EPIs, fazendo a limpeza, que era após, após pandemia, ainda estavam começando as vacinas, quem tinha tomado as vacinas, eram os profissionais da saúde, que eram exatamente os funcionários do Fernando de Figueira, e aí, eu aproveitei, mandei um e-mail, aí ele concordou, e voltamos a atender, atender presencialmente, só que aí, aquilo, começou a encher de novo, o pessoal fazendo fila, gente, não pode fazer fila, pós pandemia, vocês querem que o diretor não me deixe fazer mais, mas, assim, daí, voltamos, finalzinho de 2020, 2021, aí não parou mais, aí presencial, aí depois vieram mais terapeutas, a vacinação, foi todo mundo, né, olha, eu sei que estou até hoje, firme e forte, todas as quartas-feiras, aí houve uma troca, né, de direção, a diretoria agora, é maravilhosa, entendeu, o outro diretor também, foi ele que me permitiu, né, começar, mas agora, o grupo do Fernandes Figueira, que está agora, tenho que elogiar, assim, eles me tratam super bem, me dão uma atenção danada, assim, o que pode ser feito, sabe, apoia, eu tenho o apoio da vice de atenção, que é maravilhosa, Patrícia Marcos, ela era minha gestora, da CIP, né, porque eu ainda faço, ainda sou da cirurgia pediátrica, lá do Fernandes Figueira, né, eu entrei lá no Fernandes Figueira, na cirurgia pediátrica, então eu continuo, dou meus plantões, igual você, a nossa história é parecida mesmo, né, e aí eu pego um dia meu da semana, fora da minha carga horária, eu pego e vou, vou porque eu gosto, às vezes eu falo, as pessoas eu comento, né, só que eles acham que eu já troquei, ah, você trocou, você está fazendo só isso, eu falo, não, eu venho um dia a mais, você vai dar um olho assim, você vem um dia a mais. Nossa, você está pegando a sua folga, porque ela está fazendo a minha folga, você está pegando a sua folga, para vir para a capa da reiki, de graça, você não ganha no quê? Eu dizia, vocês não ganham, ah, mas você é uma fruta, podia pegar esse tempo, ficar na sua casa, ah, eu não faço isso, eu falei, gente, só um reikiano, entende o que é isso, é, 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 não tem como a gente não ir se doar, e foi assim que começou. Eu também, isso é mais bobona aí, mas ela é muito bobona, como é que ela fez isso? Gente, é uma coisa assim, se eu não sair na quarta, na quarta, e assim, eu acordo tão feliz na quarta-feira, tem noção, eu durmo feliz, acordo feliz, porque é tipo assim, é o dia do ambulatório, é uma coisa maravilhosa, durmo bem, acordo bem, o astral, né, vida, isso, práticas integrativas, é semanal, é semanal, toda quarta, né, toda quarta, isso, faço semanal, toda quarta, presencial, lá no Finanx Filipe. Agora, com a ampliação do projeto, é das oito ao meio-dia, das oito ao meio-dia, isso, eu fico das oito ao meio-dia, porque ainda sou dona de casa, mãe de uma criança de seis anos, aí, tipo assim, eu peço a minha mãe para olhar ele, para poder eu ir, né, aí minha mãe tem as coisas dela para fazer, então, eu estabeleci de oito ao meio-dia, que aí, sou normal, né, sou normal ainda, somos normais, né, temos nossa vida ainda, pessoal, e também, como os terapeutas também vêm comigo, né, toda semana, eu falei, de oito ao meio-dia, tá bom, porque aí eles têm as tarefas deles também para fazer, para não prender isso, de todas as quartas-feiras, de oito até as quatro, até as cinco, mas, como agora o projeto vai ampliar, né, graças a sua ajuda, graças a conversa maravilhosa que nós tivemos, eu, você e Miriam, Miriam, sabe, é, e aí nós vamos, tem muita novidade agora para o domingo de quatro, muita coisa boa, e aí talvez eu coloque de quinze em quinze dias, ou de oito às quatro, de oito às cinco, porque vai ter outras atividades, então, os terapeutas, eles vão estar funcionando, vão estar trabalhando, e as pessoas não vão perder, não, as pessoas vão ganhar, né, para as pessoas não acharem, poxa, ela vai diminuir os dias da semana, não, vamos ter os atendimentos online, muito bom, vamos ter a minha guru, Adriana, Adriana me orienta bastante, gente, o projeto Despertar maravilhoso, maravilhoso, estou encantada, amiga, com o projeto, eu fico assim, tietando mesmo, gente, vendo os posts mais antigos, né, que agora que eu conheci vocês, vai ter o início, né, você vai ter o início, é, vale a pena, quem clica lá no projeto Despertar, vocês vão ficar assim, queijo caído, e é tudo tão mágico, porque quando eu iniciei o processo, eu não queria registrar nada, eu só queria ficar lá, aplicando o reiki, eu não tinha, do impacto que queria gerar, ah, meu negócio era ficar lá na sala, recebendo meus amigos, e aplicando o reiki, aí o pessoal, não, você tem que documentar isso, tem que fazer relatório, pegar os dados, e aí eu comecei, né, registrar, documentar, e você, aí com o seu, você já tem dados, desde que você começou, você já tem o número de atendimentos, como que vocês fazem isso? Isso, assim, foi pessoas que também vieram falando isso, não, só aplicar, tem que tirar fotos, você tem que documentar, colocar, registrar, então eu tenho um livro, né, com fotos, com registros, eu guardo tudo também, assim, eu tenho que imprimir, eu tenho que completar, né, esse ano vai acontecer, tem muito mais coisas para mostrar que estavam guardadas aqui, e eu tenho registro, né, assinatura das pessoas, os eventos que a gente vai também, fotos, e é isso, e agora eu vou ampliar para que todos tenham conhecimento, né, e vou registrar também o projeto Transformar, a ideia surgiu, porque o projeto da Adriana é o projeto Despertar, e na minha mente eu pedi assim, Senhor, dá-me uma boa inspiração, para o nome do meu projeto, projeto da minha amiga, lindo, né, era fazer um projeto bonito aqui para o Rio de Janeiro, que o de São Paulo é maravilhoso, e aí veio aquele insight, né, projeto, por que não transformar, porque o nível 2 do Reiki é a transformação, o nível 1 é o Despertar, que foi o primeiro, realmente foi o primeiro projeto dela, ela começou primeiro, né, um ano antes de mim, e o meu vai ser o Transformar, transformando pessoas aí que queiram, né, melhorar, vamos, vamos melhorar, porque a questão é o ponto de vista, né, você vê, eu posso ter um problema, igual a de qualquer um, mas o meu jeito de resolver, com a cabeça mais saudável, entendeu, é que faz a diferença, daquela outra pessoa que pensa até em se matar, que aquele problema é muito grave para ela, entendeu, e eu consigo enxergar, as práticas integrativas trazem isso para a gente, todo mundo tem problema, é só as pessoas entenderem isso, todas temos problemas, mas a questão é como você encara aquele problema, já pensou você ter um problema e você depois se arrepender, porque, ah, foi grosseiro com o filho, foi grosseiro com o marido, só porque você não consegue lidar, né, eu fico sempre pensando nisso, aí eu fico, poxa, assim, muito obrigada, porque, e mesmo assim ainda estou aprendendo bastante, imagina as pessoas que nem têm essa ajuda, então, vamos ampliar isso aí, que eu acho que, vamos ampliar, vamos ampliar, eu tenho certeza que a adesão vai ser bem grande. Com certeza, e você tocou num ponto, né, essa questão da saúde mental, das pessoas muitas vezes querendo morrer aqui no hospital, quando eu iniciei o projeto, eu peguei muitos casos, de colegas tomando um antidepressivo, passando de psiquiatras, de médicos, e mesmo assim, com a ideação ainda, de falar, Adriana, minha vida não tem sentido, minha vontade é me jogar daqui, é pegar medicamento, já tá na veia, e morrer aqui dentro do hospital, e eu falo assim, ah, eu pensava assim, meu Deus, eu tô tão feliz, eu tô tão plena, que eu nunca, mas, eu não ia tirar a minha vida, como? Como que a pessoa pode chegar nesse ponto? E aí, eu falo a Adriana, você aceita um reiki? Ela me olhava com aquela cara, reiki? Não é, tipo, eu já passei psiquiatra, como remédio, psicólogo, não sei o que, e eu tive um caso, né, com meu ex-companheiro também, nessa situação, e eu tratei com reiki, aí eu falei, olha, se você aceitar, depois do plantão, eu vou e aplico reiki, e aí teve um caso, que eu fui lá, fiquei mais de uma hora, depois do meu plantão, lá, aplicando reiki, quando ela saiu da maca, ela saiu tão leve, que ela ficou assim, não sei o que tá acontecendo, mas aquele mal-estar passou, não tô mais com vontade, do meu reiki, né, então ela foi uma hora, ficou bem, hoje também é uma reikiana, e são várias, muitas vezes, muita gente, que quando eu comecei a aplicar o reiki, olhava pra mim, falava, ai meu Deus, também essa menina, de novo, com as suas ideias, eu vou dar essa salinha, pra ela fazer o reiki, daqui a pouco ela esquece isso, não, foi crescendo, foi crescendo, e hoje, como você mesmo falou, né, antes da gente entrar aqui na live, a gente tava conversando, que recentemente, nós lançamos aí o formulário, o pedido de reiki, pelo projeto Despertar, agora em três idiomas, porque a gente quer atingir todas as pessoas, em qualquer parte do mundo, e quando eu iniciou o projeto, a minha visão, era só ali no hospital, era só os meus colegas, e detalhe, não era o mundo inteiro, porque eu não sei quantos funcionários tem aí, no Instituto Fernandes Figueira, mas é que em São Paulo, eram muitos funcionários, porque é um hospital, vinculado à universidade, então assim, era alunos, residentes, profissionais, servidores, é muita gente, e eu não falava assim, não, eu não vou dar conta, de atender tanta gente, com o pessoal do PS, que é os meus colegas, até 2019, e a minha diretora falou, não, você vai fazer um evento, para o hospital inteiro, e eu falei, como? Não pensei, né? Ah, tá bom, o universo vai se carregar, e nós atendemos, chegava o ambulatório, Ana, que a gente fazia mais de 400 atendimentos por dia, assim, um fluxo contínuo, a Miriam, né, que está aqui, com a gente aí no bastidor, e ela presenciou, eram vários lugares, eu comecei numa salinha, dentro do hospital, e depois a gente começou a ter vários departamentos, e eu não conseguia mais aplicar reiki, porque tinha que administrar tudo, então assim, e a gente fica só como um canal, né, vai vindo as orientações, você vai fazendo, CH1 se cadastra, é muito mágico, gente, então olha, se inscreve na história da Ana, que é enfermeira, trabalha, você trabalha em setor de pediatria, cirurgia pediátrica? Cirurgia pediátrica, cirurgia pediátrica. E você lá, você já aplica nas crianças, né, só nos funcionários, né? É, nos funcionários, eu pus dois projetos, para a direção, um para os funcionários, e fiz um outro, para as mães, para as crianças, aí eles pediram para eu aguardar, para a gente poder primeiro organizar o projeto, com os funcionários, e depois é o meu sonho, ampliar para aquelas crianças. Algumas, algumas mãezinhas, eu converso, aí as que são mais, que entendem mais rápido, elas permitem, aí assim, eu acho que a criança melhora, assim, incrivelmente, incrivelmente. Remédio que não está fazendo efeito, de repente começa a fazer, por isso que é um casamento, né, com os médicos, é isso que eu, eu sempre quero passar para eles, porque a ideia não é, fazer com que a pessoa abandone remédio, se chegou, tomar um remédio, porque está precisando. Agora, é, a emoção, o emocional da pessoa, atrapalha muito o trabalho deles. Se às vezes o médico, eu não estou entendendo por que não está melhorando, não está, mas se a pessoa, sabe, o emocional dela abalado, como as emoções são 99% das causas das doenças, né, não é nem, nem menos que isso, é 99,9, né, acaba atrapalhando o trabalho deles, e aí é o trabalho que eu quero fazer é conjunto, é até a minha proposta para a direção atual do Fernandes Figueira, e se Deus quiser, eu vou ampliar para outros hospitais, né, amiga? Gostei da... Vamos ver o seu exemplo, o seu exemplo me tocou o coração, então vamos ver, se apoiar para outros hospitais, também vai ser assim, tentar fazer essa união, né, vamos fazer essa união. Inclusive, assim, agora você contou um caso, assim, Hélia, eu, teve um dos pacientes, né, que vão lá, ele até é um amigo meu agora, ele, na pandemia, ele passou muito mal, ele começava a atender as pessoas, e funcionário lá, né, então ele era a segurança, então conforme as pessoas iam chegando, às vezes chegava, ele atendia, recebia a mãezinha, depois ficava sabendo que estava com Covid, não tinha vacina ainda, aquilo foi desenvolvendo um pânico nele, uma, duas, três, quatro, cinco vezes ele teve contato, sabe, e eu só sei que ele ficou muito mal, pegou licença, teve que tomar remédio controlado, estava tomando bastante remédio controlado, e aí ele começou, e quando eu voltei a atender, usando as, os EPIs, né, quando o diretor na época permitiu, aí ele começou a voltar timidamente, né, discretamente, ia, eu só sei que ele começou a ir toda semana, toda semana ele ia, e aí ele chegava às vezes no finalzinho, assim, correndo, me dia e ideias, eu posso? Às vezes eu não estava nem mais marca nenhuma aberta, eu abria para ele, pode? Vamos embora, vem para cá. Então ele ficou indo toda semana, tipo, bateu no cartão mesmo, eu estava achando tudo bem legal, e aí quando passou dois meses, para o terceiro mês, ele parou assim, Ana, eu tenho que te contar um negócio. Aí ele me falou, porque eu não sabia que ele tinha pego licença, ou que ele tinha passado, que ele falou, eu fiquei numa crise, num pânico, não conseguia nem dormir mais sozinho, assim, era uma coisa horrível, eu comecei a vir aqui, e você acredita que eu comecei a me sentir tão bem, e falei para o meu, falei para o psiquiatra que eu estava indo. O psiquiatra falou assim, bom, bom saber que você está recebendo reiki, muito bom saber disso. É, porque ele falou assim, é porque realmente eu estou pensando em diminuir o seu remédio. E aí ele diminuiu o remédio dele. Aí ele me contou essa primeira vez que diminuiu o remédio dele, eu fiquei tão feliz, eu não estava sabendo de nada, só sabia que ele estava fiel, assim, toda semana, certinho. Às vezes eu até ficava assim, mas cadê ele? Ainda não chegou, mandava até uma mensagem, ó, agora está tranquilo aqui, você quer vir? Já sabendo que ele ia. E aí ele falou, o médico diminuiu o meu remédio, e aí passou mais um tempo, ele não deixou mais de ir, e depois ele me contou que o médico, ó, o médico diminuiu mais um pouco, e ele disse que vai, vou ficar livre do remédio, eu estou me sendo muito melhor. Então, assim, mais uma prova de que é uma união, né, com os médicos, entendeu? É uma prática integrativa e complementar. É o trabalho. Eu comecei... Isso. Nunca que eu iria falar para ele parar de tomar o remédio, até porque se chegou a tomar o remédio é necessário, né? Então, agora, olha como a prática integrativa, o reiki, só o reiki, ele nem fazia a aurícula, nem fazia mais nada. Só o reiki, ele veio, veio, porque ele falou, olha, eu te juro, foi... eu nunca mais, ele falou assim, eu nunca mais vou deixar de fazer reiki na minha vida, eu nem conhecia, ele nem conhecia, ele nem sabia como que era. Ele depois, com o tempo, que ele começou a ver, ah, é... desobstruir os chakras, depois, mas ele só tentava e fazia, depois foi que ele começou a energia estava fluindo, né? Estava fluindo. Eu fiz uma live com a Joana Dark, a Joana Dark, ela também teve uma situação de pânico, que entrava no pronto-socorro desesperada, e começou a tomar durante três anos medicamento controlado para a síndrome do pânico, e ela conheceu o reiki pela internet, e aí foi sintonizada no reiki, depois, do tratamento, e ela se curou, assim, não precisou mais de remédio, só com o reiki. Então, ela é assim como a gente, ela também tem que estar com o projeto lá na cidade dela, porque não tem como, gente, é energia, é energia vital, gente. Energia. Lá no hospital, eu falo muito com médicos, hoje, tem médicos da oncologia, que às vezes, eles me ligam, mandam mensagem, Diana, tem um paciente nosso, da ONU, empurrado, você pode ir lá dar uma olhada, aplicar um reiki, e é isso, é o médico atuar, a medicina atuar, onde é necessário mesmo, está com infecção, tem que tomar antibiótico, agora, atrelado, você faz o reiki, além de tirar os aterais, melhora, leva o corpo a se restabelecer. Então, é isso, é trabalhar em conjunto, em momento nenhum, dentro do mundo, você nunca falou, olha, abandone seu tratamento, venha só com as que, nunca, é isso que você falou, vai no psiquiatra, toma o remédio, faz o reiki, e com o tempo, vai se diminuindo, pronto. Vai diminuindo, e assim, cada depoimento, né, Adriana, que a gente escuta, que às vezes, eu fico, nossa, gente, assim, eu já sabia que era lindo, mas, nossa, esse senhor, já teve um também, é, fazendo o trabalho, o reiki, nem imaginava, o que estava acontecendo com ele, a mudança que ele estava tendo, até que ele veio, se contou, né, isso é transformador. Contou, contou tudo, porque ele falou, foi isso, foi o reiki, foi esse reiki aqui, ó, que me curou, porque eu não estava vendo solução, tipo assim, tomava o remédio, mas ele, assim, eu não estava vendo, chance dele ficar sem o remédio, ele ficava, ele falou, sem o remédio, eu já tinha tentado, eu não estava vendo solução, eu ficar sem, agora, olha, foi incrível, foi bem legal, isso aí, esse eu gostei bastante, e, ah, e tem outros casos, né, agora eu estou tentando, é, fazer uma conexão com o RH, do Fernandes Figueira, até, né, porque tem pessoas, que vêm, para o ambulatório, e não passam lá, tipo assim, eu tenho, tem pessoas, dois que já me falaram, umas duas ou três, que descobriram que estão com câncer, e que eu sei que eles não chegaram a comunicar, para o pessoal do RH, para no STIF, a gente tem um, um setor, né, que é de, é o núcleo do trabalhador, que é bem eficiente, funciona bem, só que aí a pessoa, né, então, o que eu quero fazer, um link com eles, para poder, é, isso, passar para eles, e eles passarem para mim, que às vezes, o tratamento lá, seria mais, a parte de saúde mental, ou a parte das práticas integrativas, complementar o trabalho do médico, e o meu, eu posso começar a encaminhar as pessoas, e comentar, ó, vamos agora, vou passar você, para o nosso setor, que é um setor, muito eficiente, entendeu, e aí, vamos ver, se para esse ano, fluir esse link, vai ser muito bom também, o hospital só ganha, e essa direção que está agora, eu tenho que elogiar, porque assim, eles são, são assim, pessoas com a mente aberta, sabe, são, eles estão fazendo muito bem lá para o hospital, e as práticas integrativas estão, estão assim, no, no foco, né, estão lá na linha de coisas boas do hospital, que bom, feliz, e assim, futuramente, no Brasil, ainda está caminhando, né, bem lentamente, porque a gente está com a política, desde 2006, mas a atenção básica ainda, né, a gente, é assim, está com a porta aberta, mas ainda tem muito a se fazer, então, a atenção básica, está estruturada com as PICs, a tendência vai ser ir para, parte especializada, depois para os hospitais, e seja uma coisa assim, normal, em todo hospital, ter o seu núcleo de práticas integrativas, por isso que o trabalho do Projeto Despertar, aqui no meu canal, eu falo muito sobre o REIC, para a população, porque os profissionais de saúde, eles não conhecem, muita gente não conhece, você fez um trabalho aí dentro, de divulgação para os profissionais, que fazem até hoje, eu falo no hospital desde 2017, e eu penso que ainda não, não cheguei daquele nível, assim, de criar mesmo uma massa crítica, né, porque imagina, se você aplicar isso no seu dia a dia, a gente vai ter muito mais profissionais, gente, todo mundo vai ganhar, porque lá no meu trabalho, eu dou meu plantão de seis horas, tem um paciente ali com problema, ainda consigo lá aplicar um REIC, já causa uma mudança na vida daquele paciente, já dou uma orientação para ele, tendo alta, procure sua UBS, veja se lá tem PICs, se informe, se não tiver, cobre na Secretaria Municipal, procure, porque estão direito seu, então os profissionais têm que ter esse embasamento, eles têm que conhecerem, para que possam também orientar, você aí orientar as mães, mãe, ó, procura lá uma unidade, vê se tem algum tratamento para a sua filha, para você também, então assim, eu creio, um dia é saber que todo hospital, tem aí o seu núcleo de práticas integrativas, acolhendo, porque às vezes o médico vai, o físico vai, dá lá o remédio, trabalha, o médico prescreve, enfim, mas o emocional daquele paciente, está muito apalado, e às vezes não sofre, aí manda para o psiquiatra, às vezes, ah, passa uma avaliação do psiquiatra, psicólogo, e às vezes tem energético, você viu que agora a gente já tem aí, né, na Nanda, né, o diagnóstico de enfermagem, lá o desequilíbrio energético, então, maravilhoso, já tem também na língua, a intervenção de enfermagem, então já é um problema, o enfermeiro habilitado, ele já vai poder identificar, ali o desequilíbrio energético do paciente, mas também com o rei, que é outra técnica que ele sabe ali, que é eficaz, né, que já padeu tudo susto, então a tendência, gente, é crescer, então você não perca a pena, não passa como a Ana, como eu, já entra nesse caminho, sim, gente, é muito bom, e outra coisa, o hospital só tem a ganhar, que tem um outro caso, vou resumir para você, de uma funcionária que já também já estava entrando no pânico, e ela falou assim, não tem jeito, eu vou ter que pegar licença, não estou aguentando mais, e aí uma outra amiga minha, que ela é reikiana, começou, não, calma, eu vou tratar você, e começou a fazer reiki nela todos os dias, porque elas são diaristas, né, então começou a fazer reiki nela todos os dias, fez durante três meses, ela melhorou, então assim, quantas licenças médicas, a gente não consegue diminuir com isso, entendeu, ela já estava a ponto de pegar uma licença, e essa é uma licença bem grande, porque ela já estava tomando remédios, e ainda estava pouco, né, no caso, né, porque o foco emocional não estava sendo tratado, o físico sim, mas o emocional, por isso que é uma junção, né, uma junção, e aí, olha só, o quanto que a gente pode melhorar, e quanto assim, os hospitais deveriam entender isso, graças a Deus, o Fernandes Figueira, tem uma visão mais ampla, e a chefe do RH também, muito, muito maravilhosa, ela também já tem essa visão, de que pode acontecer uma melhora, inclusive nisso, então vamos ver, né, vamos ver, espero pegar outros hospitais que tenham essa visão também, assim, de como pode, melhorar um todo, né, um todo, e se Deus quiser ampliar para os pacientes, né, para os pacientes, verdade, a gente quer ampliar, a gente quer ampliar, ó, eu nem sei, eu perdi a hora aqui, né, né, tá tão bom, né, é assim, falar de reiki, falar de práticas integrativas, falar de tratamentos complementares, a hora passa, que a gente não percebe, mas eu quero, eu queria aqui, uma mensagem aí, para os profissionais, enfermários, da saúde, né, aí, com relação às piques, eu sei que muita gente ainda tem resistência, e a resistência, às vezes, é por preconceito, como você mesmo falou, tem gente que no começo falava, ah, isso não vai dar em nada, isso aí não é nada, e depois que foi lá, receber um reiki, fez uma constelação, ficou encantado, e já queria ser a primeira no atendimento, né, então eu vejo que é importante a prática, porque não adianta só a gente falar, divulgar, hoje a gente tem doutorado, mestrado, em trabalhos científicos, mas a população não acessa isso, então é importante que a gente tenha esse trabalho prático, né, como você tem no hospital, como eu realizei lá no hospital, para que as pessoas cheguem lá, o que é reiki? Ah, reiki é uma terapia energética, que você pega energia universal e aplica na pessoa, não reiki é isso aqui, deita nessa maca, que eu vou aplicar em você, e aí a pessoa levanta, ela não entendeu o que aconteceu, ela não sabe qual foi o mecanismo ali, o que é sacra, mas ela sabe que alguma coisa mudou nela, como esse segurança, né, eu falo, peraí, eu estou muito ansioso, muito ansiado, mas eu falo, bem, então é isso, a gente vai conseguir criar essa consciência, na prática com as pessoas, e os hospitais são muito portas, o seu trabalho é voluntário, ele não tem nenhum custo para o hospital, porque a mim também era voluntário, não tinha nenhum custo, o único custo era o quê? Emprestar o espaço, porque o resto é um tempo atrás, o seu vida é todo mundo, não é? Então, isso, abrir as portas, tem todos os voluntários, tem pessoas queridas aí, que querem com amor, e por que não também, futuramente, regulamentar isso, fazer a contratação com as pessoas, né, por isso que é importante, eu faço esse trabalho de torriguinha, seja pioneira, assim como eu fui pioneira aqui, você sendo pioneira aí no Rio, e através dessa live, a gente está inspirando, enfermeiros, auxiliares, técnicos, médicos, fisioterapeutas também, a criarem um processo, a implantar, por que não? Sim, por que não? Por que não? Então, agora, uma mensagem aí, Ana, para esses profissionais, né, que ainda estão indecisos, se segue esse caminho, se não. Sim, sim, gente, experimentem, não vão pela opinião dos outros, nem julguem, né, nem façam por preconceito, ah, não, experimenta, experimenta, conhece, tirem as suas próprias conclusões, das práticas integrativas, principalmente do reiki, que é o meu xodó, que é o nosso xodó, né, entendeu? O reiki, ele é, tipo assim, acho que o carro-chefe, você pode fazer o reiki, depois você faz as outras práticas, porque uma complementa a outra, mas o reiki é fantástico, experimentem, tirem as suas próprias conclusões, e depois vocês falam para a gente, depois vocês deixam depoimentos aqui, deixem os depoimentos aqui, que a gente vai, vocês vão, tenho certeza que vocês vão falar, poxa, realmente, porque vocês não têm nada a perder, né, as pessoas não têm nada a perder, vocês só têm a ganhar, e foi o que eu falei, né, questão de ponto de vista, por que você pode ficar tão irritado com um problema, e eu não ficar tão irritada com esse problema, ou eu conseguir resolver muito mais rápido do que você, é uma questão de reiki, uma questão de reiki, porque tudo eu agradeço, enquanto acontece algo que desestabiliza todo mundo, todo mundo fica estressado, nervoso, eu, ah, aconteceu isso, ah, gratidão, faz amor, alegria, tudo aqui é para fazer, aí todo mundo, não é possível, como que você não se irrita com isso? Fala assim, que vai gastar energia, isso não, tem coisas mais importantes, me perguntaram isso, não é possível, você não tem problemas? Você não tem marido? Você não tem nada, não tem conta para pagar? Eu falei, eu tenho, igual você, só que é aquilo, eu aprendi a ver de uma outra forma, depois que o reiki entrou na minha vida, depois que entrou na nossa vida, é aquilo que você falou, é a viradinha de chave mesmo, então vamos todos experimentar, porque não é uma coisa para se guardar, a gente quer que todo mundo tenha essa paz, né, interior também que a gente está tendo, né, que é isso mesmo. Ai, que lindo, eu estou vendo o pessoal, o Paz, como a Ana, a Ana já deixou aqui, vou colocar de novo o Instagram dela, entre lá no canal do Ambulatório, ligam a Ana, curtam lá, porque são iniciativas como essa, que a gente vai fazer uma saúde melhor no Brasil, né, eu quando escolhi fazer saúde pública, foi justamente pensando nisso, em criar projetos, em criar situações assim, que a gente pudesse levar cada vez mais, né, a melhora da saúde das pessoas, e levar isso, levar o quê? Para que ela tenha o seu autocuidado, a sua autorresponsabilidade, porque o que acontece? Delegam tudo para o SUS, delegam tudo para os médicos, delegam tudo para o governo, para o vereador, para isso, quando a responsabilidade dela, ela não assume, né, o seu autocuidado, então, as práticas integrativas, também fazem isso com as pessoas, né, trazem essa consciência aqui, a saúde também é uma responsabilidade dela, o Estado tem, o município tem, mas ela também tem que se cuidar, né, e o reiki, Ana, pode até complementar, eu vejo o reiki como uma prática, assim, completa, assim, por exemplo, a auriculoterapia, para você realizar a auriculo, você vai precisar, você vai precisar de sementes, você vai precisar de outra coisa, né, para usar, a auriculo com a mão, até dá para estimular um ponto, mas você precisa de um, você vai fazer a aromoterapia, você precisa de um óleo essencial, você vai precisar de qualquer outra prática, você vai precisar de outras coisas, o reiki não, o reiki é você, é as suas mãos, é você com você, se trabalhando, e antes de você se tratar, é o que aconteceu comigo, com a Ana, primeiro, o nível 1, para quem não sabe, é o despertar, é quando você se trata com o reiki, você mesmo, você e você, no nível 2, você já começa a ajudar outras pessoas, enviar reiki à distância, tratar o ambiente, mandar reiki para uma planta, para um animal, então, pensa bem, gente, olha o poder que é isso, você tem uma ferramenta, que você se autocura, e se autocura, no sentido de levar o teu corpo, a ele mesmo se equilibrar, e ajudar outras pessoas, ajudar o ambiente, a pessoa fala, ah, vou para o outro lado do mundo, Adriana, não estou bem, manda um reiki para mim, na hora eu mando, então, gente, é completo isso aí, reiki é um presente, é um presente do universo, é um presente de Deus aí, eu também penso assim, um presente para a humanidade, é um presente para a humanidade, você é aí, eu não posso fazer uma origem em você, daqui à distância, mas o reiki eu posso, daqui eu posso mandar reiki para você, né, sim, é mágico isso, então, é se permitir, né, sair dessa caixinha, caixinha da religião, porque eu venho também, sim, e muita gente hoje não vai pelo caminho do reiki, porque acha que reiki está ligada à religião, não é religião, sim, também é outra coisa, né, que a gente tem que, está sempre lutando, explicando, que não é, também, acontece isso também, já está no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde não ia colocar uma prática religiosa, é, ele colocou uma prática que qualquer pessoa, de qualquer religião pode suprir, então, foi na hora de expandir, Ana, olha, eu falo isso demais, você também gosta de falar, eu também, eu acho que a gente gosta, né, aí que pronto, já era, é, deixa aí, vou encerrar a palavra final, e a gente encerra a live, mas essa gente, eu vou avisando para vocês, tá, é a primeira de muitas, né, Ana? Se Deus quiser, a primeira de muitas, estou aprendendo, gente, olha, Adriana, adorei, obrigada pelo convite, para essa live, né, e já tinha feito o convite, eu que não estava com o tempo, né, para fazer hoje, perfeito, amei, eu sabia que eu ia gostar, de eu ser um pouco mais tímida, mas estou aprendendo com você, porque é aquilo, talentos de, né, aquelas coisas assim, né, não tem que guardar, né, eu não quero guardar, eu quero, quero que todo mundo conheça, então, vamos, vou vencer a timidez da live, pode me convidar quando você quiser, que eu fiquei super à vontade, já estava até falando bastante, e espero que todos gostem e comecem a refletir, então, mais ainda sobre, sobre as práticas integrativas, sobre o bem que as práticas integrativas podem fazer na vida de cada um, entendeu, espero que essa live ajude as pessoas a pensar, vamos parar de fazer as coisas, né, né, como é que eu posso dizer, repetidamente, e assim, não achar solução para os problemas, para para pensar, se tem uma terapia, que pode me ajudar a resolver meus problemas, por que que eu vou ficar, né, com preconceito, né, e não é religião, a gente já falou aqui, não é religião, são terapia, é uma terapia, Rick, é uma terapia, uma técnica de cura através das mãos, para todos, todos, amém, adorei falar, eu adorei, eu posso contar sempre, gratidão também a você, e a Miriam, dos bastidores, gratidão, gratidão pela transmissão, e é isso, pessoal, e você, assista, já compartilha aí com outras pessoas, vamos divulgar, vamos disseminar, essa informação aí, das práticas integrativas, para que todos tenham acesso, a essas terapias incríveis, que hoje o SUS, já disponibiliza, 29 práticas, gratuitamente, é só procurar, unidade de saúde, mais perto da sua casa, e se informar, qual pizza oferecida lá, é isso aí, beijos, beijos, e aí, e aí,